E continuando o nosso especial 3 de agosto, vou degustar a Anchor Liberty Ale, uma cerveja sensacional, vamos conferir? Essa cerveja possui, logo ao abrir a garrafa, aquele aroma de lúpulo, de cítrico, o principal destaque dessa cerveja é o lúpulo, ele se sobressai mais, ele tem um destaque maior, ele tem notas cítricas e aromas cítricos também. Durante a degustação vamos percebendo um leve dulçor vindo dessa cerveja e também ela um pouco picante, uma pena que a espuma no começo ela é bonita, mas depois vai se dissipando no copo, ela não fica persistente, e no final da degustação ela fica um pouco mais adocicada, ela fica um pouco mais leve, mas continua sobressaindo os aromas cítricos dessa cerveja. Cerveja muito boa! Se você já degustou essa cerveja Anchor Liberty Ale, escreva nos comentários abaixo o que você achou dessa cerveja. Se tu gosta de lúpulo, é uma cerveja bem indicada. E lembre-se, o programa Tinhas Conápolis vai ao ar toda quarta-feira a partir das 10 horas da noite. Se inscreva no meu canal quem ainda não se inscreveu e por favor curta o vídeo. Muito obrigado e um salute!